A safra de jogos de 1995 foi uma das melhores de todos os tempos da história dos fliperamas. Olha só cada jogo icônico lançado nesse ano. Samurai Shodown 3, Mortal Kombat 3, Tekken 2, Street Fighter Alpha, Sega Rally Championship, Real Ball de Fatal Fury, Super Sidekicks. E olha que eu não falei todos, tem muito mais. Mas dentre tantos jogos, um deles se destacou. Não tanto pelo visual, mas por algo que ele estava criando. E vou falar para vocês, não é raro encontrar pessoas que acham KOF 95 tão ou mais importantes que KOF 94. Exatamente porque KOF 94 era meio que experimental. Já KOF 95 iniciou uma saga. The King of Fighters 95 foi um jogo que representou muito. Só que ao mesmo tempo ele foi controverso e inovador. Ah, e eu tenho que falar uma coisa para vocês. Eu fiz uma playlist falando de The King of Fighters. O primeiro vídeo falando de The King of Fighters 94 já está na playlist. Recomendo fortemente que você vá ver ele também. Pode ser depois que você vê esse aqui, fechou? Até porque você não precisa ter pressa, vai estar nos cards. No vídeo de hoje a gente vai descobrir por que The King of Fighters 95 é tão especial. Então, bora! Se você viu o vídeo anterior sobre The King of Fighters 94. Você está ligado que a equipe da SNK acreditava muito no jogo. Só que a empresa SNK não tinha tanta convicção. Tanto que ela deu preferência na divulgação de outros jogos da companhia. Só que com o sucesso estrondoso do primeiro game. Eles tiveram que dar o braço a torcer. E claro, uma sequência precisava ser feita. Só que foi aí que começaram os problemas. Após o primeiro KOF, vários desenvolvedores da SNK deixaram a companhia para fundar em uma própria. A Psyche, entre eles Mitsuko Odama, ex-diretor gráfico de KOF 94 e um dos principais nomes na criação da franquia. E Shinichi Morioka, responsável pelas primeiras versões de Kyo e várias artes internas do jogo. Que inclusive é erroneamente creditado em fansites como o criador do Kyo como conhecemos hoje e de Iori. Sendo que ele nem estava mais na SNK quando o lutador foi criado. Além disso, a franquia começou sem muita fé da própria desenvolvedora. Muito tempo que poderia ser usado para preparar uma sequência foi perdido focando em outros games. A gente tem que lembrar que era o auge da SNK e entre 95 e 96 estava lançando ao todo 35 games no mercado. Por isso, muitos dos melhores funcionários estavam trabalhando em outros jogos naquele período. Em The King of Fighters 94, quando a equipe percebeu que tinha um grande jogo nas mãos, tentou já preparar caminho para criar uma saga. Assim nasceu Kyoko Zanagi como conhecemos, mas ainda sem história. Apenas em KOF 95, eles puderam começar a se focar. E com o aval da SNK, que finalmente percebeu que tinha uma galinha de ovos de ouro nas mãos. Finalmente, KOF se tornou uma franquia anual e com uma trilogia. A incrível saga Orochi. O desenvolvimento. Sabendo da concorrência cruel com outros jogos da SNK, que já estavam em desenvolvimento, a equipe focou principalmente em melhorar o que já tinham prontos. KOF 95 é basicamente um KOF 94 melhorado. Não eliminando muitos dos problemas, mas ampliando vários aspectos do antecessor. A primeira coisa que fizeram foi começar a saga Orochi. E para isso, precisavam criar e inserir um rival para Kyo. Que a partir de então, passou a ser o real protagonista de verdade. Então, muito do desenvolvimento inicial girou quase que exclusivamente em criar e apresentar Iori Yagami da melhor forma possível. Mas isso vamos entrar em detalhes mais a frente. Ao fundo, vocês veem rascunhos originais da abertura de KOF 95. Após alcançar o objetivo, a equipe de desenvolvimento focou em retocar e caprichar os sprites já prontos dos personagens. Deixando eles mais bonitos, dando novos movimentos aos lutadores e deixando os golpes mais fluidos. Muitas animações para cenários também foram criadas. O jogo ficou muito mais bonito e mais fluido visualmente. O que não ficou mais fluido foram os seios da Mai, digamos assim. Eles sofreram censura no ocidente e não balançavam mais em algumas versões do jogo. O sangue também foi retirado em quase todos os portos. Porém, os desenvolvedores deixaram vários códigos secretos em diferentes versões. Para desabilitar essa censura. E habilitar os chefes. Jogar com três personagens iguais e várias opções especiais. Na descrição, eu vou deixar um site com todos eles. Com todas as mudanças e novidades, no dia 25 de julho de 1995, foi lançado o jogo nos arcades japoneses. O cartucho de Neo Geo utilizava todos os 256 MB de memória ROM. Um verdadeiro monstro para a época. Foi o primeiro game da franquia portado para outros consoles que não eram da família Neo Geo. Mas, os videogames não estavam preparados para o jogo. Tanto que no Playstation, o load só para começar a luta era de mais de 20 segundos. E para trocar de round, eram mais 10 segundos para cada. Já no Saturn, era preciso usar um cartucho de expansão de ROM. Com vários sprites e detalhes salvos. Apenas o CD ROM não conseguia reproduzir a qualidade do game. E foi o primeiro jogo a exigir isso do console da Sega. Por esses motivos, o The King of Fighters 95 foi massacrado pela crítica de várias grandes revistas especializadas em games. Como a GameSpot e a IGN. Que deram nota 5 de 10 para o jogo. Chegando a chamá-lo de medíocre. Ironicamente, todas as revistas que criticaram o KOF 95 usaram por base a versão de Playstation. E as que jogaram a versão de arcade ou de consoles Neo Geo deram algumas das maiores notas da franquia. Isso inclui a revista EGM. Que não só elogiou o jogo no lançamento. Como também deu o prêmio de melhor game de Neo Geo de 1995. Vencendo jogos como Samurai Shodown 3, Fatal Fury 3, Reabout Fatal Fury, Savage Rain e World Heroes Perfect. Em setembro daquele ano, o game ainda teve versões para Neo Geo AES e CD. E em 1996, saiu uma versão para Game Boy. Com compatibilidade para o Game Boy Color. As primeiras versões dos games eram sempre lançadas no Japão. Mas quando o jogo chegou no Brasil, uma surpresa. Pela primeira vez, o The King of Fighters era totalmente traduzido para o português. Foi o segundo jogo da SNK a ter legendas em nosso idioma. E o primeiro nos fliperamas. Tá certo que não era aquele primor de tradução. Pois a SNK adaptava do japonês para o inglês e depois do inglês para o português. E não tinha grandes revisões. Mas era uma forma carinhosa de mostrar que a empresa olhava para o público brasileiro. A gameplay. A jogabilidade não mudou quase nada em relação ao The King of Fighters 94. As maiores diferenças eram os golpes durante a esquiva lateral. E a possibilidade de cancelar um golpe no outro. Ou seja, você poderia dar vários golpes normais formando combos diferentes. E cancelar um golpe de comando fraco que poderia se tornar forte. Como o chute do Kyo de dois tempos. Que você poderia fazer o primeiro hit fraco e o segundo hit forte. Entre as novidades do KOF 94 que a SNK manteve no 95, vale destacar. Os companheiros de time ficam no fundo do cenário torcendo, comemorando, lamentando ou ajudando na luta caso preciso. As roupas das mulheres que se rasgam se elas forem finalizadas com um golpe especial. Os sistemas de barras POW ou barra especial, como queiram. Que deixavam o personagem muito mais forte. Principalmente se estivesse com pouco sangue. Aliás, esse sistema de barra gerava um problema de balanceamento muito grande. Que nunca foi consertado. Assim como comandos que falhavam ou eram difíceis demais para serem feitos corretamente. Lutadores como Goro Daimon e Raiden ainda poderiam tirar toda a sua vida com um combo simples. Ou através de sequências infinitas. Por outro lado, ouvindo o feedback do público. A SNK liberou que cada jogador possa formar os trios de lutadores que quisesse. Não sendo mais obrigado a escolher trios fixos. Dessa forma, porém, você veria um final genérico para a história. Precisando jogar com os trios corretos para ver os finais deles. A história Kyo Kusanagi deixou de ser apenas um lutador no meio da tela de seleção. E passou a ser o protagonista. Com o foco quase que total das publicidades nele. O líder do time do Japão ganhou muito mais profundidade na sua história. Revelando sobre o clã Kusanagi e sua força. Além disso, foi criado o rival Ioriagami. Um dilema com seu pai. Dando assim muito mais embasamento e profundidade nas relações do protagonista. Foi a partir de The King of Fighters 95 que o time do Japão mudou de nome. E se tornou o time dos heróis. Em KOF 95, um novo torneio é convocado por Rugal. Que não havia morrido na edição anterior. Após mais um título. Dessa vez derrotando a equipe de Iori. O time formado por Kyo, Benimaru e Goro. É dopado e levado até o organizador do torneio. Que está bem diferente. Com uma prótese bem estranha no olho direito. Um braço cibernético. E muito mais poder. Rugal queria vingança. Para isso fez uma lavagem cerebral em Saishu Kusanagi. Pai de Kyo. E ordenou que ele acabasse com a vida do próprio filho. Sendo impedido por Benimaru e Goro. Coube ao herdeiro dos Kusanagi enfrentar sozinho Rugal. Porém, ele estava realmente diferente do ano anterior. Estava muito mais poderoso. Não era o mesmo de um ano antes. Agora ele era Ômega Rugal. Mas de onde vem todo esse poder? Essa é uma questão que não saberemos nesse jogo. Percebendo que a energia era demais. E sabendo que não conseguiria vencer. Kyo forçou Rugal ao máximo de sua força. Fazendo ele perder o controle de seus poderes. E sucumbindo definitivamente. A uma gigantesca explosão de energia. Enquanto isso ao longe. Ouvia-se uma voz desdenhando do chefão. Só os da linhagem de sangue podem controlar tal poder. O motivo dessa afirmação só seria revelado na próxima edição de The King of Fighters. Mas essa foi a porta de entrada para uma grande saga. Na minha opinião, a melhor saga de The King of Fighters. A saga Orochi. Além da história principal focada no vilão Rugal. E no protagonista Kyo Kusanagi. Outro personagem que teve bastante destaque. Foi o rival de Kyo. É revelado que seu nome é Iori. E é um descendente do clã Yagami. Eterno rival do clã Kusanagi. Assim nascia uma das maiores rivalidades nos fighting games até hoje. O final do trio de Iori seria um prelúdio do que viria a acontecer mais adiante. Iori ataca seus companheiros no momento de fúria. A gente só saberia os motivos muito mais a frente na saga. Isso mostrava que ó. Estava tudo pensado já. Cenários. No KOF 94, as aberturas dos cenários eram icônicas. Mas a partir do KOF 95, isso foi perdendo um pouco de destaque. As introduções ainda continuavam. Mas sem o mesmo capricho de antes. Porém, essa diminuição foi compensada com uma grande melhoria visual nos estágios. Todos eles parecem ser uma evolução dos cenários anteriores. Muito mais animados, coloridos e ricos em detalhes. O primeiro a se destacar é o do Japão, que fica em frente ao famoso Neo Geo Land. A franquia de casas de fliperama da SNK, que fez muito sucesso nos anos 90. Uma curiosidade é que ali embaixo das letras L e A da palavra Land, é possível ver um personagem muito parecido com Ryu de Yamazaki, escondido olhando a luta. Um cenário considerado memorável é o do Art of Fighters Team, que fica no dojo da família Sakazaki. Esse cenário ficou tão marcado, que no KOF 98, a equipe dos mestres luta numa versão destruída dele. Embora a versão de 95 seja intitulada no México, a de 98 é como sendo no Japão. Mas o KOF 98 nos mostra que a SNK não é muito boa em acertar a localização de seus cenários. O estágio dos Estados Unidos reproduz toda a Nova York industrial do século passado, principalmente das décadas de 1920 e 1930, que foi quando foram construídos o Empire State Building e o edifício Chrysler, que você pode ver bem escondidos lá no fundo à esquerda. O estágio da Inglaterra fica no bar da King, o Illusion. No canto esquerdo é possível ver Todo, Heavy D e Duck King enchendo a cara no bar. Porém, o personagem mais impactante do fundo do cenário é outro. Se você estiver jogando contra a máquina na versão de arcade, é possível ver um homem sentado sozinho bem no meio da fase. A função dele é muito específica. Veja, sem ele a música não seria a mesma. Ok, ok, ok. Talvez não seja uma coisa tão interessante assim. O cenário da Itália é uma representação geral do mar Mediterrâneo. A luta começa no pier e os lutadores pulam na água. Uma clara referência aos jogos da franquia Fatal Fury, que funcionam em duas pistas. Mas outro pequeno detalhe que muita gente não percebeu, é que ao interagir com a água, é possível ver ela respingando para cima, variando de acordo com a intensidade com que o lutador tem contato com ela. Dando um efeito muito legal de realismo. Inclusive, você já tinha reparado que quando o Terry joga o boné para o alto, a correnteza acaba levando ele embora? Outros cenários marcaram muito também, como a da China, Coreia e, claro, do Brasil, que possuem um áudio especial quando você pula na ponte de metal. Embora não saibamos quem fez cada cenário no jogo, dentre os stage designers da SNK nesse game, vale destacar Souza Takamori, que depois trabalhou na Capcom e na Sony. E Eri Kogitani, que hoje está na Bandai Namco, onde mais recentemente trabalhou no RPG Code Ven. E antes estava na From Software, onde fez os designs de cenários de alguns jogos da série Tenchu, que eu gosto bastante. O áudio. Na parte de efeitos sonoros, várias coisas mudaram em relação ao jogo anterior. Algumas ficaram boas, outras nem tanto. De cara fica claro, a alteração de todos os sons de acertos dos golpes, defesas e magias. Infelizmente, a maioria foi para pior. Foi também nesse KOF que começou a voz clássica do Joe Igashi, já que antes havia uma outra muito diferente. já a tenda mudou de uma voz ruim em 94, para uma voz horrível em 95. não ficou legal mesmo, mas nem é de longe a pior dublagem dela. Mas o que se destacou mesmo em KOF 95 foram as músicas. Foi aqui nesse game que a SNK começou a experimentar mais. Começou a usar mais instrumentos reais, e encontrar o ritmo certo entre estágio e canção. Dá para perceber que o contrabaixo teve mais destaque. Além de utilizar muito guitarras gravadas em uau uaz. Como resultado surgiram algumas das músicas mais clássicas da franquia. E eu posso citar algumas, como por exemplo, do estágio da Itália, a música Club M, Fluting the Blue Sky, que embala o trio Fatal Fury. Para o trio de heróis, a energética canção Fuki Essaka, no estágio do Japão. Sem Ritsu no Dora, a música do trio da Atena, combinou perfeitamente com o estágio da China. Em 1995, entrou para a equipe de compositores de KOF, o músico e engenheiro de som Yasuo Yamate, mais conhecido como Tachi Norio, que em seu currículo, tem composições de mais de 40 jogos. Dentre eles, as franquias Final Fight, Ninja Gaiden, Samurai Shodown, Metal Slug, Sonic 1, Contra, Fatal Fury, Street Fighter 2, e muitos outros. Sua primeira missão em KOF, foi criar uma música, que identificasse a personalidade, de um certo personagem, junto ao seu cenário. Nascia assim, uma das mais icônicas canções do game, Arashi no Saxophone. Essa música chegou no ocidente, com o nome Storm Saxophone. E foi tema de Yori Adami, durante toda a franquia de The King of Fighters. Ganhando várias versões, e atualizações nos games seguintes. Não tem como não lembrar, de várias jogatinas, ao som dessa música. A trilha sonora original, de KOF 95, fez bastante sucesso, e acabou virando um álbum. Inclusive, uma cópia ia junto, com a versão de Playstation. Se você quiser, dá para ouvir ele inteiro, no Spotify. Em seguida, também saiu um disco, chamado, The King of Fighters 95, Organize Soundtracks. Onde todas as músicas, ganham versões de estúdio, com arranjos mais completos, e trabalhados. As trilhas dos portes, do game, para Neo Geo, são baseadas nessa versão. E é possível encontrar, esse álbum completo no YouTube. Os artistas, que compuseram as músicas, eram citados apenas, como SNK Sound Team. Pois eles, nunca foram creditados, nominalmente, pela SNK, nos jogos da franquia KOF. Nos álbuns arranjados, é possível saber, a participação dos músicos. Mas em vários casos, é muito difícil afirmar, quem compôs, cada música exatamente. Uma pena né? Personagens. A escolha dos personagens, para o game, já começou com baixas. Pela segunda vez consecutiva, a SNK, havia solicitado a ADK, que naquele tempo, era a única dona, dos direitos, dos personagens de World Heroes, outro jogo de luta, para que três lutadoras, participassem do The King of Fighters 95. Seriam eles, Fuma, Hanzo e Gianni. E a falta deles, eu acho que você já sabe a resposta né? Oficialmente, a ADK, alegou que seu game de luta, World Heroes Perfect, estava em produção. E as janelas, dos dois games, era muito próxima. E ela não queria, dividir os mesmos personagens, em jogos distintos. Mas não era a primeira vez, que a ADK, se recusava, a emprestar seus personagens, para a SNK. E olha só, que na época, a ADK, era a principal, Second Party da SNK. E na época, se pensava até, em virar First Party, interligando o universo, das duas companhias. Parceria assim, não é muito boa não. Mas graças a ausência, do trio World Heroes, e do trio dos esportes, os produtores, de KOF 95, puderam focar, no polimento dos sprites, nas artes, músicas, cenários, e na criação, de novos personagens. De acordo, com o perfil oficial, no site, de 10 anos de KOF, Saishiu, entrou nos últimos momentos, de desenvolvimento do game, para dar mais dramaticidade, e destaque a Kyo. Ele deveria ter morrido, no KOF 94, mas sua adição, no jogo seguinte, fez com que ele, rapidamente, se tornasse, um dos personagens, destaques do game. A equipe de desenvolvimento, ainda chegou a tentar, inserir um outro personagem, muito querido pelos fãs. Mas, devido a inúmeros problemas, e considerações, não explicadas, acharam melhor, postegar a ideia. Esse personagem, que entraria em, The King of Fighters 95, seria, Gizzy Howard. Muito provavelmente, no trio dos rivais. Já na Kururu, de Samurai Showdown, que os produtores, sempre tiveram vontade, de colocar no KOF, apareceu como personagem, secreto, no port de KOF 95, para Game Boy. Além dela, estrearam no KOF, Billy Kane, que já foi modelado, a partir das suas aparições, em Fatal Flu Special, e Eide Kisaragi, que teve que ser, praticamente, refeito, pois sua jogabilidade, e balanceamento, em Art of Fighting 2, não funcionavam, em The King of Fighters 95. Outra personagem, que foi apresentada, pela primeira vez, na franquia, foi Vice, a secretária de Rugal, em KOF 95, que só foi jogável, no KOF 96, junto com Maturi, que era a secretária de Rugal, no KOF 94. Mas, o personagem, de maior destaque, foi mesmo, Yori Yagami. Desde o começo, todos os detalhes, foram pensados, para transformá-lo, em um rival, perfeito, para Kyo. Além, de uma peça importante, na saga que começava. Até mesmo, seu cabelo, que foi feito, por Shinkiró, foi pensado, para representar, sua selvageria. Nas costas, de sua roupa, é possível ver, uma lua minguante, que é o brasão, do clã Yagami. E sua calça, com uma corda, que prende as suas pernas, para limitar, sua movimentação, e deixar clara, a sua superioridade, sobre os outros. Segundo a SNK, os golpes, e movimentos, foram desenvolvidos, para quebrar, entre aspas, os moldes, de lutadores, de jogos de luta, na época. E também, aguçar ainda mais, a rivalidade, com Kyo. O dublador, o cenário, a música, e qualquer coisa, que fosse relacionada, a Yori, era escolhida, a dedo, pelos produtores. Junto com o game, ainda foram divulgados, perfis do lutador, revelando detalhes, da sua vida pessoal. Como por exemplo, amor por gatos. O fato de ter uma banda, uma namorada, e uma irmã menor. Gerando assim, mais afinidade, do público alvo, com Yori. Foram feitos ainda, testes com o público, para ter certeza, de que o jogo, e ele, agradariam após o lançamento. E ao final, obtiveram uma resposta, ainda mais positiva, do que o esperado. A partir de então, o antagonista, se tornou o personagem, preferido, da então equipe, de desenvolvedores, da SNK. Uma verdadeira, aula de construção, de personagem. Após o lançamento, do game, Yori se tornou, um sucesso instantâneo. Chegando a ganhar, o prêmio, em votação popular, de personagem favorito, nas revistas, Gamest, e Neo Geofreak, que saíram, algum tempo depois. A IGN, que massacrou, KOF 95, e mais recentemente, a Game Trailers, ranqueou, o líder dos Yagami, como um dos, dez maiores, personagens, de jogos de luta. A missão, dada, a equipe da SNK, foi cumprida, com muito sucesso. Yori se tornou, o maior legado, de KOF 95, e principalmente, uma das maiores, propriedades intelectuais, não só da SNK, mas como também, dos videogames. Artes e Marketing. Esse comercial, de The King of Fighters 95, que você vê ao fundo, é emblemático, mas não de forma boa. A campanha de marketing, de KOF 95, foi ainda menor, que de 94. para você ter uma ideia, a divulgação do jogo anterior, que diga-se de passagem, já era bem pequena, em relação aos outros jogos, da companhia, teve dois comerciais, diferentes, de 30 segundos. Enquanto, o de The King of Fighters 95, teve apenas um, e acredite, de apenas, 15 segundos. A empresa, estava focada, em divulgar outros jogos dela, que estavam saindo, na mesma época. Por isso, a companhia, buscou divulgar o game, de forma mais, alternativa, e barata, digamos assim. E é assim, que entra o mestre, Shinkiro, nessa história. A capa de The King of Fighters, desenhada por ele, foi elogiadíssima, e sempre estampava, todas as divulgações do game. Percebendo esse movimento, a SNK, liberou Shinkiro, para criar várias imagens, de divulgação, para os personagens. Assim como ele havia feito, na franquia Fatal Fury. Mas ele fez mais do que isso. Ele começou a colocar, os personagens, e posições cotidianas, como ir à praia, ou passear pela cidade, humanizando os lutadores, e criando conexões. Além disso, buscou fotos de famosos, e modelou os rostos dos personagens, baseado no rosto deles. Criando identificação, e aquela sensação, de que já viu aquele rosto antes. tornando suas artes, absurdamente marcantes. Como resultado, o marketing foi um sucesso. Em várias revistas pelo mundo, era possível ver, as artes de Shinkiro, e de The King of Fighters 95. E isso não só ajudou o jogo, a vender, e fazer sucesso, em meio a outros, grandes jogos, sendo lançados naquele ano. Como fez muitos, de nós fãs, nos conectarmos, com os personagens. Acrescentando, muito mais carisma, neles. Depois de The King of Fighters 95, Shinkiro teve carta branca, da SNK. Para ilustrar, praticamente tudo o que quisesse. E também, como quisesse, da franquia Koff. Foi a partir desse momento, que as maravilhosas artes, que todos nós amamos, começaram a nascer. Embora Koff 95, não tenha sido um sucesso, de crítica. Com certeza, foi um sucesso, de público. Gerando vários mangás, VHFs, filmes, animes, e até uma HQ própria. The King of Fighters 95, saiu para inúmeras plataformas, e até hoje, ainda sai. Apesar do conceito, de trios, e crossover, ter começado, no The King of Fighters 94. Foi em Koff 95, que muitas das inovações, e a mística da série, nasceram. Sem Koff 95, não existiria, Ioriagami, nem a saga Orochi. Muito menos, as famosas artes, de Shinkiro. E olha que a equipe, da SNK, responsável pelo jogo, não estavam, nas melhores condições, de trabalho. E mesmo assim, saiu um game sensacional, que tem problemas, é lógico, mas divertiu o mundo inteiro, nos fliperamas. Tanto jogando, o modo história, como o versus. Por essas e outras, que The King of Fighters 95, tem que estar, no hall da fama, de jogos de luta, mais importantes da história. Mas eu quero saber, de você, quais as suas lembranças, com The King of Fighters 95? Você jogou na época, ou jogou depois, nos consoles domésticos? Me fala aí, nos comentários. Estou muito curioso. Ah, e antes que eu esqueça, hoje eu tenho dois recados. O primeiro, não se esquece, de me seguir lá no Twitter, e no Instagram, arroba Vitori Sui, que lá eu posto, bastidores do canal, e itens que eu ainda, não mostrei aqui. Então, me segue lá, arroba Vitori Sui, Instagram e Twitter. E o segundo recado, é que o vídeo de hoje, tem o roteiro, e a pesquisa, do Renato Cavaleira. O cara é fera pra caramba. Já produz, pro Velberan, pro Coffee da Depressão, e várias outras pessoas. Vou deixar o Twitter dele, na descrição. Eu sou o Sui, obrigado a você, que viu o vídeo até aqui, e até mais.